Olha meu povo, vamos lá pra Paranaíba conversar com o nosso repórter Alex Santos, porque por lá mais de 2.400 pessoas foram vacinadas contra H1N. Olha só que legal, né Alex? E cerca de 2.400 paranaibenses foram imunizados contra a gripe influenza durante campanha de vacinação realizada no último sábado aqui no município. A ação foi realizada por meio de drive-thru no espelho d'água, das 7 da manhã às 16 horas. A adesão foi tão grande que uma fila quilométrica de veículos se formou na região do parque, com motoristas tendo que aguardar cerca de meia hora para se vacinar. A campanha atingiu cidadãos a partir dos seis meses de idade acima. Foram mais de 10 mil doses de vacinas remanescentes da 22ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. O imunizante é de dose única e protege contra a influenza AH1N1, influenza AH3N2 e a influenza B. Segundo a Secretaria de Saúde, o restante de doses não aplicadas serão enviadas aos postos de saúde aqui do município para que o cidadão que ainda não recebeu o imunizante possa se vacinar contra a gripe. Durante a pandemia de covid-19, a campanha da vacina da gripe foi dividida em três fases diferentes. A decisão foi tomada pelos órgãos de saúde pública a fim de imunizar todas as pessoas contra a gripe e não gerar aglomerações para receber a vacina. A Secretaria de Saúde aqui do município adotou uma série de medidas para garantir a segurança da população na hora de se imunizar, como o drive-thru da vacinação, imunização dos idosos em domicílio, orientação sobre o distanciamento social em todas as unidades de saúde, horário estendido, além também de uma estrutura externa nos pontos de vacinação. Legenda Adriana Zanotto